E como fogos de artifício, começaram a pipocar outras estrelas da noite. Uma revoada de tucanos e araras ilusou um malvoroço e com centenas de pássaros, os anjos de Deus começaram a cantar alegremente. Alegria, Jesus nasceu, mora de tucanos e araras ilusou um malvoroço e com centenas de pássaros. Alegria, Jesus nasceu, mora de tucanos e araras ilusou um malvoroço e com centenas de pássaros e araras ilusou um malvoroço e com centenas de pássaros e araras ilusou um malvoroço e com centenas de pássaros. Alegria, Jesus nasceu, mora de tucanos e araras ilusou um malvoroço e com centenas de pássaros e araras ilusou um malvoroço e com centenas de pássaros. O céu e a terra, nós temos que as suas cores, a beleza do Brasil, a luz cheia de cores, os seus mares, no recorre dessas águas, como o sangue respirar, venha logo pra essa festa, cada um de nós transforma o som de sua voz e sua razão. Cada um de nós transforma o som de sua voz e sua razão.